Olá, olá, gente! Sim, está chovendo! Que maravilha! Bem, tem tanto barulho aqui E eu peguei umas coisinhas aqui Lucas! Por que você está com tanto esmeralda? Não sei o que eu estou com tanto esmeralda Eu não sei, sério Claro que eu sei, né? Por que você está com livro e muito papel E muito esmeralda Bem, gente É o que você vê aqui Eu não vou entender por que Primeiro eu vou mostrar para baixo Eu estou chovendo Um desespero Um olho no seu novo gatinho Eu não sei o nome, vai ser Beethoven Beethoven E Toby, vem cá comigo Que agora você vai na aventura Estou escolhendo aí para quem você matou Vamos embora Então E por que a minha cama está toda colhida? Por causa disso mesmo Vocês vão ver agora Um villager E ele é bibliotecário Por isso que eu prefiro outra coisa E eu preciso de um mestre Para ele trocar nem me tem comigo Cara, você vai ter uma casa, claro Claro não, cara E você fala assim Ah, como é que você trazeu eles É por isso aqui, cara É, eu diria que você é grande Eu fui com o cavalo De diamante, né? Pegou o melhor de todos Né? Broca de sari Falando nisso Vamos lá Vamos lá, Toby É porque é difícil achar, né? Difícil achar Fih, vem correndo aqui, vem É difícil No 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 Piada eu farei isso Isso aqui é nojo Falando nisso É No Começou a chover E Eu não sei o que eu passei Aqui, ó Aqui onde eu tirei o cara, tá? Eu vim por aqui Ah, de tudo assim Cheguei ali É, eu vim aqui, ó Ali também é o lugar onde eu peguei Passei ele, né? Sim, abre o clara pra outra Ele morreu Acabou morrendo o caminho Por isso que o Toby tava lá Olhando pro outro Falando nisso Vai ser interessante Mas Eu não tenho atenção Eu tenho muitas telas Não eu te matava Mas bem Aqui é o buraco que eu fiz, né? Pra eles passarem aqui, né? Tá vendo? Eu 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 Fazer aquilo ali Tampava ali Pra eles não escapar E aqui é a vila onde eu tiro eles Alô Mas tá ali a vila que eu tiro eles Só dou uma breve explicação Hoje a gente vai sair Em busca de alguma coisa E a gente vai Ai, merda A gente vai É Ver se a gente acha o vídeo de ano Pra poder Ir no meu bagulho Fazer um portal do Nether Chega um zumbi morreu ali em cima Eu não sei Fica aí Antes disso Será que dá pra trocar com o villager? Dá pra trocar papel Mas é bem pouco, né? Será que trocar livro, né? Só que papel usa muito papel Vou levar pra trocar de livro também, né? Só que Pegar dois pecos Vou deixar pra trocar de livro Lúcia, por que você não usa esses bagulhos? É Diamantes? É Porque eu não quero Quando o Nether eu vou usar eles Eu já tenho a A Rapper Nossa, a gente ficaria chamada Rapper e o Trevoso Sim, eu achei um Trident Outro Trident Ficava assim E aí eu vi que eu lembro o Trevoso E esse que virou o Rapper E aí, né? Me dê 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 E acabou que virou Me dê Me dê Me dê Me dê Me dê Me dê É Tem muita coisa aqui Não tem muita coisa que eu possa fazer É Tá na metade, né? Seria bom Eu ir aí fazer uma cama pra você, né? Seria Então aqui, ó Vou colocar uma cama pra você aqui, beleza? Você vai poder dormir Que é um privilégio, cara Você vai poder dormir Que é um volta de um privilégio E eu não sei colocar Eu sou burro Eu sou um astro Eu sou um astro Sem casa Boa Obrigado também Eu gostaria de você também Agora se eu puder dormir Para poder dormir Para poder dormir aqui Ahn... Será que eu não tinha uma bagulha aqui em dia? Ah, pai Obrigado Tinha couro também aqui Eu não lembrava Dá pra poder fazer uns papel aqui Cadê o papel? Pelo papel Poxa, mano Oh, deu certo em 24 Pera É Então dá pra eu trocar agora Pelo aqui Pelo aqui Pelo aqui Pelo aqui Pelo aqui Pelo aqui também Não tem o que eu fazer com tanta lâmpada Ah, mas eu vou começar a enfeitar a minha casa, né? É... 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 Ó, aqui mesmo, cara Obrigado Não, sem nada Uma ótima ideia Se ele morrer esforçado aqui Se ele morrer aqui Para não bugar em mim nada Eu, como seu bolso máximo Vou colocar mais uma camada aqui Só por preocupação, cara Não é mesmo, né? Espero que dê certo Pronto Agora sim Vou aguardar Vou dormir Obrigado A gente vai fazer a nossa viagem, cara Todos mundos bonitos Usam nem tanto Assim Eu não coloquei Eu sou um asco Pode falar à vontade Que eu sou um asco Sou um, sou, sou, sou um besta No Não, não, não Pera aí No No Por que que se faz o Tão assim? Se puder entrar no barco Eu agradeço Obrigado Eu vou cortar aqui Como é isso Como é isso Fácil Nossa Não é Olha 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 A complicação Que esses villagers Dão pra gente Não é Ai A complicação Esse drama de villager Vem Vem com Ah não Dezesseis Sim É Mano Eu provavelmente Eu provavelmente Aqui Pronto Vai pra lá Vai pra lá No Não Velho Não Deixa eu te falar Você é um bosta Não dá Tem que dizer isso Você é um bosta Você vai pra lá Obrigado 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 Sai Daí Sai Daí Mano Do céu Olha 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 Eu vou Eu vou Sumir Eu tô Só 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 Pegar Minha Caraca Tá Meio Complicado Assim Sai Daí Olha Obrigado Gente Vou Comprar Mais Vou Comprar Muita Esmeralda Acabou Viu Ah não Tem Pronto Oh Você vai Ficar Mesmo Assim Tá Eu vou Conseguir Pegar Você É Pronto Agora Eu vou Pegar As Sumeraldas Que eu Tenho Né E Agora Eu vou Ter Uma Name Tag Cara Name Tag Name Tag Livro É Lixo Lixo Vamos lá Comprar Muitas Name Name Tag Cara Libertar Meus Bichos Porque Eu Posso Ui 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 Seu Sessenta Ainda Mãe Ai Já É Meio Complicado Né Pelo Pelo amor De Deus Tira Uma Daqui Pelo amor De Deus De Deus Pelo amor De Deus Deux 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 Eu lhe bati... Deixa eu ver se tá certo mesmo É Eu lhe bati em nome dos meus inscritos Em nome Tobi Eu sou muito burro Eu sou muito burro Então Eu lhe bati em nome Não trevoso Olha cara Eu vou sumir Eu tô falando Eu lhe bati em nome Em meu nome Tudo que é de bom Cadê meu cavalo Que pôs cinco blocos Por que que Ah não Por que que você tá aí Cara Olha Eu vou sumir Cara Eu vou sumir Vocês não vão nem saber de mim Eu vou sumir Enxussária Ainda tem esmeralda Dá pra pegar os bichos Ai É É É É É Beethoven Pelo visto Cê metiu em problema Me dá Vem cá Não é isso Aqui Toma Begou Me dá Me dê Me dê Me dê Me dê Eu tenho que trocar tudo de novo com ele Três Três Tobi Então Tobi É Tobi Em nome Cadê Vem cá Em nome Em nome Da Lola E do Tobi E de tudo Que há de bom Beethoven Caraca Vocês não vieram Agora temos Beethoven Temos a Lola Temos Tobi Temos quem aqui Temos a Jussara Jussara Beleza Agora Falta A última Pessoa Né Em nome Dos meus gatos Da Jussara Do Beethoven E do Tobi Que merda Cadê Você Não Não Cadê Ele Cadê Ele Não Cadê Ele Cadê O cara Mano Cadê Você Cadê Ele No próximo episódio Eu vejo isso aí Tá No próximo episódio Eu vejo isso aí Então Robertão Agora É seu nome Eu lhe batizo Robertão Robertão Bonitão Gostosão Calma Michael Logo Logo Você vai Estar Bagulho É Né Bem Beethoven Bele Beethoven Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Agora Só Tobi Vem comigo Tobi 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 Olha Tobi Eu vou sumir Eu tô falando É sério Eu vou sumir Olha Olha É Que que tá Tão cachorro Tá Toma E ó Você vai ter Uma mulher Sim Tá O Beethoven O Beethoven E a Lola Já são namorados Assim Eu vou começar A se pegar Que merda Isso aqui Entendeu Então Você também tem que ser uma namoradinha Tá E Eu não peguei Eu não peguei cama Eu não peguei cama Eu sou inútil Eu sei de cama Eu tenho lá que eu sei Vamos dormir Vamos dormir Já que eu fui pra fazer O outro Vídeo Que morreu Ai Vai ter que comprar tudo De novo Olha Eu preciso te falar Vai ser difícil Viu Capturar outro E eu não tenho O trem Que eu não tenho Claro que eu tenho Cama 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 Ah Tô até aqui Mais ou menos Fica aí Vamos viajar No Vamos lá Depois Talvez Eu não preciso Ai Eu não tenho Não Pode ficar aqui Fica aqui E Não Peraí Espero que os 30 carnes Já dê Vamos lá Vamos navegar por aí Né Nisso Como é que tem Nossas tutugas Não são nossas Né Assim Mas Vão ser Vamos viajar Pelos oceanos Cara Quem pode Não é Não é Não é Não é Não é Não é A gente pode A gente pode A gente vai Né Se eu não Se eu não Você acha Que eu sou Um amador Eu tenho Toda Eu É É tão Bom Viajar Pelos Marios Não é Toby Eu sei Todo Nesse caso Sim Né Dá vontade De mijar Nesses Marios Assim Mas Porque a água Né Água Tem esse negócio Fazer se sentir Tem que ir no banheiro Né É a vida Pô Entendeu É a vida Cara É muita Vida Assim Ó Ficar um pouco mais pra cá Assim ó Ai Droga Eu não posso perder o papel das minhas coordenadas Cara Porque se eu perder Eu perder tudo que eu tinha Mano E é triste Eu vou ter o Toby E o Beethoven E a Lola Ficar pra lá É Que é um bom lugar Falando nisso Mas Não 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 Eu saí do barco Por um minutinho Eu Que que é isso aqui Não Nada Nossa Mas é estranho Isso aqui Hein Olha Não é nada Toby Vamos entrar No barco Né Opa Bora Bora O que é isso É um monumento do oceano Talvez isso seria até que bom Que eu saí do barco Nada mal Mas Não É Agora Vamos Vambora Trigo Carco meu pão Trigo Trigo E o machado vai ser sempre bom Carvão Ai Agora sim Vai embora Vambora Um cão Isso é o dono Indo pelos mares Em busca de Coisas O que seria essas coisas Certo Olha Olha Glaubers Oi Glaubers Seus Glaubers Lindos No No Acolher É só A construção Não é nada Demais Tão De fracão Pro Sete mil Cara Nossa É bem No 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 Né Olha Isso Mano Que longo A viagem Olha Glauber Sempre Bom Encontrar Glaubers Por aí Onde Eu quero Ter uma Cara De Glauber Frugo Frugo Rapaz Todo Todo Meio Nascendo Mesmo Bem Pelo menos Deixamos Um tesouro Nesse Vídeo Né Olá Tobi É gente Eu vou encontrar Nada Então eu vou voltar Pra casa Fazer algumas Coisas Né Então Esse é o vídeo Tchau Tchau Tchau